Te liga, ITJ. Tem mais uma pancada exclusiva do Estúdio MB Music. Essa é mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, no comando GD Marley, ou pedra na sequência. Te liga, ITJ. Tem mais uma pancada exclusiva do Estúdio MB Music. GD Marley, fazendo o Show de Pedras. Te liga, ITJ. Tem mais uma pancada exclusiva do Estúdio MB Music. A sequência desejada pelo requeiro e invejada pela concorrência. A sequência desejada pelo Estúdio MB Music. Ouvirá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ouvirá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. É isso aí, na mão do grande Magão, o Gerente, ou o Tio Bem, um dos dois aí. Valeu, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.